Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o Jean e eu tô aqui pra trazer pra vocês uma gameplay sensacional dele Martial Law aí do Tekken 8 que está chegando Estamos próximos do lançamento já do Tekken 8, sai esse ano E cara, cada vez mais empolgado com os gameplays que eles estão lançando Esse aí do Law tá incrível, é um dos meus personagens favoritos aí né O nosso Bruce Lee falso, mas que não deve nada ao Bruce Lee aí no quesito dos games Sensacional o gameplay dele, tá muito legal, muito bons detalhes que eles conseguem colocar Quanto mais a gente ter essa fidelidade gráfica, o Tekken tá incrível os gráficos É legal a gente perceber os detalhes que eles conseguem colocar Presta atenção na hora que ele vai dar o Mortal, que é o golpe clássico do Law Olha o jeito que a mãozinha dele faz, eles deixaram tudo isso Isso eles já tinham antes né, mas eles continuam a ter isso Presta atenção no jeito que os músculos deles se movem agora por conta da fidelidade gráfica né Tem uma cena ali que ele faz aquele enche o peito, os músculos saltam, saltam as veias, tal, tudo cara Tudo muito da hora, a movimentação tá linda cara, tá muito bem feita mesmo E vai ampliando isso né, e o legal do Tekken é que vai melhorando toda essa coisa que eu falei Toda essa fidelidade gráfica, mas também vai melhorando muito a gameplay Vai ficando mais solta, fica mais divertida, a animação continua sendo excelente E o jogo parece que tá muito bom ainda né cara, tá muito legal fazer essa combagem que a gente faz No Tekken né cara, de combar um golpe atrás do outro ali, deixar o cara caindo no chão E ir seguindo e ter essa variação muito grande de cada personagem né Todos tem mais ou menos a mesma base assim, de você utilizar o kick do cara no chão né Que é um bagulho clássico do Tekken, mas cada personagem tem sua peculiaridade ali Que vai fazer você ter que jogar com ele diferentemente e tal E utilizar esses kicks de um jeito diferente né E o O, a gente pode ver nessa gameplay como fazer isso com ele né Como que tá bem possível e como vai ser divertido fazer isso Além de ter os golpes característicos né, o soco de um centímetro ali Carregar o soco daquele socão que ele dava O mortal, a corrida e a voadora Tudo clássicos aí, movimentos, só que readaptados pra esse novo Tekken cara Que é o que a gente espera de um bom jogo de luta E é o que a gente tá tendo aí com o Tekken 8, beleza? Agora eu quero saber de vocês aí, quem é o seu personagem favorito do Tekken E já saiu o gameplay dele ou não Ou se você quer ver ainda como é que você acha que ele vai ser no Tekken 8, beleza? No mais é isso aí, não esquece também de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e até mais!